Novo reforço da vacina contra a Covid-19, liberado a partir de hoje aqui em Santa Catarina, para quem tem mais de 50 anos e trabalhadores da saúde. Vamos atualizar então essa situação aí da vacina. Tudo bem, Fran Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o governo do estado liberou a vacina, essa segunda dose de reforço da Covid, para esses dois públicos. Mas é preciso ficar atento a duas situações. Primeiro, o período de intervalo, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, essa segunda dose de reforço deve ser aplicada no intervalo de quatro meses após a primeira dose de reforço. E a segunda situação que todos devem ficar atentos é porque depende de cada município aplicar já essas doses a partir de agora ou não. Por exemplo, fiz contato com a Secretaria de Saúde de Indaial. A assessoria disse que lá em Indaial ainda não vai começar a aplicação para pessoas com mais de 50 anos, nem trabalhadores da saúde. Eles estão ainda vacinando pessoas com mais de 60 anos. Isso em Indaial. Isso porque lá estava em defasagem a vacina da Pfizer. Então, Indaial ainda não está adotando essa medida. Em Blumenau, o secretário de Saúde, Marcelo Lanzarim, conversou hoje cedo com o nosso repórter, Moisés Stuker, e confirmou que aqui em Blumenau, sim, já começa a partir de hoje a vacinação da segunda dose de reforço da Covid para trabalhadores de saúde e pessoas com mais de 50 anos. As vacinas utilizadas nessa aplicação de dose em todo o estado são da Pfizer, AstraZeneca ou também a Janssen. O painel do governo do estado mostra que 85% da população tem pelo menos o esquema primário de vacinação da Covid completo. E aproveitando, Rodrigo, que a gente está falando de vacinação, falamos da Covid, aproveitando também para falar sobre a gripe, a vacinação da influência que estaria disponível a partir de hoje para toda a população. Aqui em Blumenau, hoje à tarde, tem uma reunião da Secretaria de Saúde, Prefeitura, para determinar se já vai ser liberado ou não para toda a população. Tinha um público-alvo aí, as crianças de seis meses, há cinco anos, depois até foi um pouco ampliado, e outros públicos específicos para vacina da gripe, hoje estaria aberto para toda a população, mas tem uma reunião à tarde para então definir se realmente isso vai valer ou não. E a gente, claro, no ND+, no nosso portal de notícias e também na nossa programação, vai trazer os detalhes sobre isso. Volto com você aí!